Vou mostrar a vocês algumas curiosidades do iPhone Direto aqui na tela de bloqueio do seu iPhone você pode ver aqui opções de lanterna e câmera Essas duas opções aqui, se você pressionar elas parecem ter um botão Ela faz um cliquezinho e dá uma vibradinha como se fosse um botão Então vocês podem ver aqui, pressionei, soltei, pronto, acendeu a lanterna Pressionei, soltei de novo, apago a lanterna Pressionei aqui, soltei, temos a câmera E outro ponto interessante é que conseguimos acessar a câmera também arrastando para o lado aqui na tela de bloqueio Bom, aqui já na tela inicial do seu iPhone, passando o dedo para baixo Temos aqui a opção de pesquisas, barra de pesquisas aqui de aplicativos e site e tal Aqui do lado esquerdo, superior da sua tela, você arrasta para as notificações E do lado direito, superior da sua tela, você tem aqui a central de controle arrastando para baixo Aí você tem acesso aqui ao reconhecimento de música, modo escuro, modo claro do seu celular Tem a economia de bateria, temos aqui as opções de câmera, calculadora logo de cara Temos também como diminuir e aumentar o brilho, o som do seu aparelho também E é isso, aqui na tela de início também, se a gente pressionar o aplicativo e manter ele pressionado Ele vai começar a dar uma tremidinha e aí aparece aqui para a gente criar pastas com eles Arrastando para em cima de outro aplicativo E também podemos pressionar com um dedo e com outro dedo tocando em cima dos outros aplicativos Vamos acrescentar um em cima do outro e adicionar essa pasta que a gente criou Aqui também, vindo no final aqui das páginas que a gente tem na nossa tela inicial Já temos pastas prontas que para o iPhone já vem prontas, né? Dos aplicativos que são semelhantes, que fazem funções correlatas Agora eu vou mostrar para vocês aqui também que abrindo esses aplicativos, né? Qualquer aplicativo no seu iPhone, vamos minimizando aqui, abrindo os aplicativos Quando a gente quer passar de um aplicativo para o outro, basta apenas pegar essa barrinha aqui de baixo E arrastar para o lado direito E aí a gente vai conseguir acessar outros aplicativos que já estavam abertos Sempre que a gente arrastar de baixo para cima dos aplicativos, a gente vai estar minimizando E se a gente arrastar de baixo para cima em qualquer aplicativo ou na tela inicial Arrastando para cima e deixando pressionado e soltando A gente tem aí os aplicativos que estão abertos e a gente pode, passando para cima, remover todos eles Muito interessante essas dicas, não é? Se gostou dessa dica, segue e compartilha